E aí o Flamengo, Flamengo aí, você sabia que Jorge Jesus, ele estava assim, com uma obsessão, querendo, desejando um jogador, pense, pense, imagine que você é um jogador de futebol, jogador de outro time, é lógico, não no Flamengo, e descobre que Jorge Jesus está de olho em você, querendo você trazer para o Mengão, o Mengão campeão de tudo, de tudo, em 2009, dois títulos, em 2020, dois títulos, tudo, entenda-se. O que você faria como jogador de futebol? Ah, já queria logo conversar, as tratativas salariais, contrato, mas você sabia que teve um jogador que recusou o Flamengo, falou, Flamengo? Flamengo? Vou nada, eu vou ficar onde eu estou, desdenhou aí do Flamengo. Lógico, não foi assim como é as minhas palavras, eu só estou botando um salzinho a mais nesse churrasco, que é para ninguém comer. Bom, o jornal ABC de Sevilha afirmou que o técnico rubro-negro Jorge Jesus tem um antigo interesse no atacante espanhol, no Carlos Fernandes Luna. Ele é hoje jogador do Granada. Granada está na primeira divisão, está na liga aí, na primeira divisão do espanholão aí, né? Bom, para quem tem Gabigol, Bruno Henrique, Pedro, pensar em mais um atacante, mas era coisa do coração do míster, o coração do míster estava assim, ó, pelo jogador espanhol aí, né? Estava assim, né? É, mas o coração do espanhol, ele olhou assim, Jorge Jesus? Flamengo? Vou não, quero não, posso não. Assim, assim, na cara dura, né? Bem, o jornal diz que o atacante espanhol Carlos Fernandes Luna, tem 24 anos, está emprestado pelo Sevilha ao Granada, e é uma antiga obsessão do Jorge Jesus. Bem, a publicação diz que o interesse do Jorge Jesus em Luna não é de hoje, são de priscas eras. Sabe o que são priscas eras? Não? Ah, vai pesquisar no Google. E que na última temporada o Flamengo teria observado de perto esse jogador. Na ocasião ele foi cedido ao Deportivo La Coruña. O espanhol, inclusive, teria voltado à pauta durante o processo de renovação do Mister, um clube carioca. Então, provavelmente o Mister falou, eu vou renovar, mas sabe aquele camarada, o Carlos Fernandes Luna, 24 anos, que está jogando no Granada, eu gostaria de tê-lo aqui no Flamengo. Ah, resumindo, mas quando chegou lá, o camarada olhou e falou, Flamengo? Jorge Jesus? Vou não, quero não, posso não. Ficou assim. Bem, isso repercutiu em Portugal, né, e lá o jornal A Bola afirmou que o interesse levou um representante do Flamengo até o clube Granada, para tentar explodir de vez, mas não conseguiu formalizar, aliás, foi para formalizar uma proposta aí de 8 milhões de euros, cerca de mais ou menos 45 milhões de reais pelo espanhol. A informação também nos diz quando foi feita essa oferta, mas a oferta apareceu. Apesar da tentativa, o Carlos Fernandes não teria aceitado o convite, estando disposto ao quê? Continuar na Europa, crescer na Liga Espanhola, na La Liga, ou seja, ele quer ficar em evidência no mercado. É, porque ele acha que vir para o Brasil, para o Flamengo ou qualquer outro, não vai ficar em vitrine, né. Se a gente analisar, deixa o clube de lado. Se analisar, ele está certo, ele está certo. Apesar de estar jogando no Granada, mas está competindo lá, a Messi, daqui a pouco joga lá com outro time de outro país ali, está em evidência numa liga europeia, numa liga espanhola, né. Então o objetivo dele é esse, é continuar a crescer na liga. E não vir para o Brasil e de repente ficar, né, ali escondido, ninguém vê ele, Brasil, Brasil, Flamengo, outro time qualquer. Mas é porque o Flamengo mostrou interesse e ele falou, vou não, quero não, posso não, não estou a fim não. E acabou-se, viu. Bem, o Lula já marcou 10 gols em 30 partidas com a camisa do Granada, né. E o contrato do atleta com o Sevilha, que é o clube de origem dele, né, o detentor dos direitos econômicos, vai até junho de 2022. Então durma-se com um barulho desse, tá vendo? É quando você acha que tudo que é jogador, que sabe que o Flamengo está de olho, corre para ir para o Flamengo, né, larga tudo que tem, tudo que fez no clube. O jogador espanhol aí teve cabeça no lugar, pensou, olhou. Jorge Jesus? Flamengo? Vou ou não, quero ou não, né. Ficou lá na Europa, hein. Tome aí, Flamengo, viu. A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera.